Você provavelmente já conhece a Feira de Economia Solidária ou ao menos sabe de alguém que conheça. O evento está ganhando espaço na cidade em realizações nas escolas e eventos da Prefeitura. O diferencial desse tipo de comércio está na produção de artigos fabricados pelos próprios expositores, que realizam a comercialização direta, possibilitando estabelecer relações personalizadas entre produtores e consumidores. Entre os quase 30 expositores, conversamos com a professora aposentada Núria Rosa, que há pouco tempo começou a expor seus trabalhos na feira. Hoje ela vive do cultivo de plantas, temperos e chás. Meu sentimento é de orgulho por estar representando a nossa cidade, incentivando o comércio de pequenas empresas, motivando a economia da nossa cidade. Em primeiro momento é isso, e fazendo um trabalho prazeroso para mim, porque durante toda a minha carreira como profissional na área do magistério, nós incentivamos nossos alunos no que se refere à sustentabilidade, à preservação da natureza. E dentro disto está o meu prazer em trabalhar com plantas. Eu mesmo produzo as plantas, cultivo e de certa forma levo para as casas, para as residências, muita sensibilidade com relação à ecologia. Eu tenho incentivado muito a questão dos temperos, o quanto isso faz bem para a saúde. O alecrim, o manjericão, a sálvia, enfim. E isso tem me trazido um retorno muito positivo, uma satisfação enorme nesse trabalho. Núria fala sobre a satisfação de estar fazendo parte do grupo, que em sua opinião é maior do que qualquer retorno financeiro. Eu, na verdade, não venho aqui buscando um retorno excepcional, vamos dizer assim, com relação ao benefício financeiro. Mas, de certa forma, quando a gente é valorizado no que faz, eu acredito que todos os artesãos aqui buscam aquela recompensa quando alguém não ganha e sim paga para ter o seu produto na sua residência. Leva para a sua casa isso. Então, de certa forma, isso é muito, muito gratificante. Leva para a sua casa.